Calma, calma, calma. Muito bom, tá tudo bem aí, tá? Galera, hoje eu vou testar três níveis de pimenta com a coxinha da asa Buffalo Wings. Será que eu vou conseguir? Vou fazer esse esforço por vocês. O primeiro molho de hoje é uma maionese de wasabi. Vamos ver. Interessante. Nível de picância é mais baixo. Ainda dá pra aguentar. Gostei, gostei. Galera, agora o segundo nível é o molho de pimenta sirirátia. A primeira pegou de leve na língua. Eu quero ver o que essa daqui vai fazer. Calma, calma que tá pegando. Não, beleza. Nível médio, nível médio. Antes da terceira eu vou ter que tomar um copinho de leite. Mas ó, copo de leite. Água não. Agora sim, vamos pra próxima. Ó, pro último nível de pimenta, a cozinha falou que preparou um molho com um mix de pimentas assim. E eles falaram que vai arrasar. Ai meu Deus, com semente de tudo. Calma, calma, calma. Galera, agora eu já tô mais calmo. Desculpa pelo drama. Os três molhos têm o seu toque especial. Só que pra mim a coxinha se sustenta por si só. Mas me diz com qual desses aqui você gostaria de provar. Calma, calma.